Oi Nen, tudo bem? E aí gente, como é que vocês estão? Espero que todos sejam muito bem Estão iniciando mais um vídeo aqui no canal, uma coisa que vocês amam, que vocês pedem muito Carol, grava pra gente! Gente, desculpa, eu não consegui gravar todos os temas pra vocês É porque às vezes na hora de montar a festa é uma correria, às vezes o espaço não dá, o barulho não ajuda Então eu prefiro não gravar, mas esse tema eu não poderia deixar de trazer aqui pra vocês Estamos em clima de Natal, né? Estou mostrando pra vocês uma decoração simples que nós iremos montar de... Vou virar a câmera pra vocês verem, mas antes disso vocês já curtem, já se inscrevem no canal E não esqueçam de ativar o sininho das notificações e acompanhem tudo por aí Partiu! 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 Tá ótimo. Tá ótimo. Olha aqui, gente. Tá ficando lindo. Tem uma natalina. Olha, que coisa linda. Nosso painel sublimado de 1,50 por 1,50. Cilindros feitos por mamis. O cinto também. Tudo organizadinho. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Dessa decoração linda, simples e bem prática, né? Porque foi bem rápido que a gente montou de Natal. Adivinha quanto foi? O valor foi R$60,00, tá? Como foi de última hora. A minha mãe fez essa promoção. Fez esse valor bem em conta. Bem pertinho aqui de casa, tá bom? Mas espero muito que vocês tenham gostado, que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Se vocês gostarem, gente, dá bastante like pra vocês terem engajamento do meu canal. Gente, porque quanto mais like vocês derem no meu vídeo ou no vídeo de outros YouTubes que vocês gostam também, o YouTube entende que você gosta do tipo de conteúdo que aquela pessoa traz. Esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar, tá bom? Um beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!